Em seu conceito, o justo passa por tribulação? Ele sofre também como sofre o ímpio? Veremos nesta lição o conceito de Zofar em relação ao sofrimento de Jó. A paz do Senhor! Eu sou o pastor Emílio Englein e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo, lição de número 8, com o seguinte título. A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O nosso textuário vai falar sobre a confiança e a esperança que devemos ter em Deus. Está em Jó 11, versículo 18. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte. Segundo as escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Logo entendemos que o conceito de Zofar estava errado. Ele argumenta isso para Jó, dizendo que se Jó está sofrendo, é porque não foi justo, não foi reto diante dos olhos do Senhor. Veremos isso a seguir. A nossa leitura bíblica em classe, que não leremos, porém é importante frisar que ela está dividida entre o primeiro discurso de Zofar e o seu segundo discurso. O primeiro discurso acontece, ou começa, em Jó 11 e o segundo Jó 20. Todos os dois contêm dez versículos e é importante dividir isso com a igreja. Vamos, então, a seguir na nossa introdução. Introduzindo a nossa lição, nesta lição nós estudaremos o discurso do terceiro amigo de Jó, a saber, Zofar. A pergunta é, quem foi Zofar? Quem era ele, onde morava, o que fazia? Nós não temos um detalhe da vida de Zofar. Não temos informações detalhadas acerca deste terceiro amigo que discursa para Jó. O que sabemos e o que a Bíblia relata é que ele era um namatita. Isto é, pertencia a um pequeno reino situado na Arábia Saudita, provavelmente, por nome Naamá. Não é Naamã. Cuidado para não confundir esses nomes. O nome do pequeno reino era Naamá. É interessante que a tese que este último dos três, ele defende, é que o justo não pode e não passa por tribulação. Ou seja, se houver sofrimento, o justo se tornou injusto. Os dois amigos de Jó anteriores, eles foram insensíveis em suas colocações, em seus discursos. Todavia, Zofar vai mais longe ainda, é mais duro em suas palavras. Além de destacar em demasia a transcendência divina, colocando claramente a ponto de anular a sua imanência. E ele dá a entender, Zofar dá a entender que o Todo-Poderoso estava distante de sua criatura e não estava muito preocupado com ela. Parece que a teologia de Zofar era meio que deísta. O deísmo acredita nisso. De um Deus transcendente que não está preocupado com o que criou. A não ser aplicar o juízo em quem erra. E isso é totalmente errado. É uma doutrina enganosa que ensina que Deus não se interessa pelo que criou. Deixa viver de qualquer forma, apenas aplicando o juízo em quem erra. Na verdade, Zofar estava equivocado. Nós vamos então para o tópico de número 1. O tópico de número 1 diz o seguinte. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É importante frisar a você que está ouvindo esta pré-aula, que muitas colocações aqui, tá? É como se Zofar falasse. Os tópicos e subtópicos vai mostrando qual era o conceito de Zofar. Entende? O primeiro subtópico diz o seguinte. Deus grande e sábio. Este, no conceito de Zofar, ele inicia o seu discurso dizendo que Jó é um falador. Que Jó é um tagarela. Observe bem no versículo 2 do capítulo 11. Ele diz o seguinte. Por ventura, não se dará resposta a multidão de palavras? Ele continua dizendo. O homem falador será justificado? Entende-se claramente que ele está falando de Jó. No consentimento de Zofar, Jó é um homem mau. Portanto, ele alega que Deus, em sua grande sabedoria, vai submeter Jó a um julgamento. Por outro lado, se Jó fosse justo de fato, se ele fosse um homem reto, não passaria por toda aquela tribulação. Zofar age de forma incompassiva ao comparar Jó com um jumento, com um animal irracional. O subtópico 2 diz o seguinte. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Como eu falei, são como se fossem palavras de Zofar. Ele está dizendo que Jó é ímpio. Pois dizes, a minha doutrina é pura. E limpo sou aos teus olhos. Zofar cita palavras de Jó. O versículo 4. Com essas palavras, o amigo Zofar está dizendo para Jó. Você está se declarando, se autodeclarando puro? Você está dizendo que não tem pecado? Zofar faz questão de deixar bem claro que Jó era ímpio e que Deus, em sua grandiosa sabedoria, não deixaria de dar a Jó o que ele merecia. Observe bem. O ponto 3 diz assim. A nossa lição vai tratando de ponto após ponto. E o 3 diz assim. Tolos se passando por sábio. Observe bem que agora já são palavras de Jó. Nós precisamos saber dividir isso. Agora é Jó que vai fazer uma pequena defesa. Observe que Jó responde de forma irônica. Ele usa uma ironia. Na verdade, ele está dizendo assim. Olha o que ele diz no 12 e 2. Na verdade, vós sois o povo. Ele está dizendo assim. Parece que vocês representam toda a humanidade com a sabedoria de vocês. E convosco morrerá a sabedoria. O que Jó quer dizer? Em outras palavras, ele está dizendo. Vocês se acham os únicos sábios neste mundo. Somente vocês têm o conhecimento e a sabedoria. De forma irônica, ele está dizendo. Que pena. Quando vocês morrerem, morre a sabedoria com vocês. Porque o mundo não terá mais sabedoria. A defesa de Jó, ela é contundente. Ela entra mesmo para aplicar uma defesa. E onde diz que seus amigos, e ele fala isso claramente, são mentirosos. E eles são médicos que não valem nada. Está lá em 13 e 3. Um pouco antes disso, ele fala isso. Jó está dizendo que seus amigos são como os charlatões que hoje se vê no meio do povo de Deus. Oferecem milagres, curas, espetáculos que não têm valor algum. No versículo 3 do capítulo 13, ele está dizendo. Chega, eu quero me defender diante de Deus. Ele sabia que Deus era a sua saída. Jó sabe que somente Deus é capaz de fazer o julgamento justo e correto. Jó afirma que Deus há de providenciar um escape para ele. A sua esperança é expressada no capítulo 14, quando ele diz A esperança para a árvore cortada, que se for cortada ainda, ainda renovará os seus brotos. Não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas. Que lindo isso. Ao cheiro das águas. O tópico de número 2 vai tratar de algo interessante. A conversão como resposta à aflição. Tópico de número 2. Observe bem isso. O primeiro tópico vai falar de purificação moral. É interessante isso, que se nós falarmos de purificação moral, nós poderíamos começar dando títulos aos amigos de Jó. Vamos falar de Elifaz. Elifaz era o que se considerava o mais entendido, o mais sábio. Bildade era o tradicionalista. Zofar era o moralista. E este acusa Jó de jactância, de orgulho de si próprio, de orgulho de não depender de Deus. É interessante que no conceito de Zofar, Jó precisa de purificação moral. Na teologia de Zofar, ele coloca o moralismo como um meio de salvação, o caminho para a salvação, ao invés da graça divina. Isso não é diferente de alguns legalistas e moralistas de nossos dias. Que frisam mais este lado, que caem num legalismo religioso, onde acham que se procederem de tal forma, estão quando, na verdade, não é pelo que fizemos. Deus exige de nós santidade, exige de nós conduta, mas a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. É importante frisar isso. O subtópico de número 2 diz, É possível negociar com Deus? Esta era a ideia de Zofar. Precisamos lembrar que as acusações também vindo de homens, estavam vindo de homens que tinham apenas experiência natural. Jó tinha experiência com Deus. Mas as acusações dos amigos de Jó, Bildade, Zofar, Elifaz, eram homens que não tinham experiência tão próxima de Deus como Jó tinha. Eles estavam usando apenas um raciocínio natural, humano. E se tornava até irracional expressando suas ideias insensíveis. Zofar vai propor para Jó aquilo que Satanás desejava que Jó fizesse para poder acusá-lo. Negociar com Deus. Cuidemos, cuidemos muito com os conselhos de amigos que não têm comunhão com Deus. Devemos vigiar nesse sentido. Eles poderão nos levar a errar diante do Senhor, a fazer a vontade de Satanás ao invés da vontade de Deus. O subtópico de número 3 diz o seguinte, A angústia de Jó. Quem não fica desanimado? Quem não fica triste diante de amigos tão insensíveis? O capítulo 14 de Jó vai mostrando o lado humano de Jó na sua integridade, na sua forma integral. Jó está desiludido. Jó está arrasado. Sua esperança parece estar desvanecendo. E quem não passou por isso? Nos embates da vida precisamos de amigos que nos coloquem para cima, que nos ajudem a se levantar. Como Eclesiastes 4 e 9, que diz que quando um cair, o outro levanta o seu companheiro. Não foi o caso de Jó. Jó está triste, enfermo, perdeu tudo, perdeu seus filhos. E seus amigos ainda chegam e o colocam para baixo. Fazem sofrer mais e mais. Em Provérbios 17 e 17 diz Que em todo o tempo amam o amigo, mas na angústia nasce um irmão. Que seja assim conosco. Com você que está me ouvindo, quando precisarmos de um amigo, possamos encontrar um verdadeiro irmão na hora da angústia, para nos ajudar. Vamos para o tópico de número 3. Estamos indo para o último tópico de nossa lição. Observe bem que diz assim Deus julga e castiga os pecadores. Continua os conceitos de Zofar. Ele continua afirmando. No seu segundo discurso, ele continua afirmando. Deus está tratando com Jó por ele não ser justo. E o subtópico de número 1 diz O castigo dos maus. É importante nós perceber que não há sensibilidade nenhuma em Zofar. A tempestade ainda rugia. Parece que havia passado, mas não. Não estava fim da fúria dessa tempestade. Os amigos de Jó não desistiam facilmente. No capítulo 20, no seu segundo discurso, Zofar vem repetindo o que seus amigos já haviam falado. Zofar prossegue em seu discurso descrevendo a sorte do homem perverso. Qual é o resultado da vida do homem perverso? Está dizendo que Deus castiga os maus e que esta será a herança de Jó se não confessar a sua transgressão. Zofar dá a entender que há pecado escondido. O segundo subtópico diz que Jó agora está diante de um paradoxo. Observe bem. Jó diante de um paradoxo. E isso acontece com todos nós. O capítulo 21, Jó contra-ataca mostrando que os perversos em muitas situações também gozam de prosperidade e paz. E nós podemos concluir isso também. Só porque um homem é corrupto não quer dizer que ele vai prosperar. E muitas vezes a gente olha e parece que infalivelmente não, não sofrerá perdas. Não sofrerá aflições. Jó está questionando isso. Com certeza é uma realidade paradoxal. E essa realidade paradoxal traz-nos uma confusão na mente. Como trouxe na mente de Azaf algum tempo depois. Por que prospera o ímpio? Sou fiel a Deus? Sirvo a Deus? Estou passando por tribulações? Por enfermidades? Por enfermidades? E o ímpio? Essa pergunta vagueia por nossa mente. Quando olhamos um crente fiel no leito de dor com uma enfermidade desenganada dos médicos e a gente olha a tendência da nossa mente é querer duvidar da justiça divina. Mas o que precisamos saber é de uma coisa. Nossa visão não está apenas aqui na terra. Precisamos saber que o final do ímpio é diferente do justo. Para Azaf Deus diz assim Eu os colocarei em lugares escorregadios. Então você que está me ouvindo às vezes está confuso de olhar e ver aquela irmã do círculo de oração alguém fiel a Deus que passa por doenças terríveis e chega ao óbito e a gente fica pensando e o ímpio? Mas não esqueça que todos aqueles que foram fiéis ao Senhor tem uma eternidade com Deus sem choro sem dor sem enfermidade sem morte sem nada disso o justo tem a garantia da vida eterna e é isso que precisamos concluir o subtópico 3 a verdade vem à tona ficamos pensando na lei da retribuição e queremos às vezes levar ela arrisca essas coisas quando nós lemos Mateus 5 e 45 aonde diz que Deus faz com que o sol brilhe sobre o ímpio e sobre o justo sobre os bons e os maus e a gente fica pensando mas como pode? Isto é graça comum de Deus sim a graça comum de Deus é aquela que não exclui maus e nem bons dos benefícios naturais que Deus propôs eu posso respirar o ar que Deus fez o ímpio também o ateu também o ateu desfruta do sol da chuva do orvalho da germinação das plantas não acreditando em Deus ele desfruta de tudo isso o justo também o que nós precisamos entender é que aquele que aceita Cristo como salvador desfruta da graça salvífica de Deus e também da graça especial de Deus que é a graça sobrenatural que tem a vida do sal nós precisamos entender isso então pense nessas coisas tem coisas que é para todos isso é graça comum vamos concluir a nossa lição na conclusão de nossa lição eu quero dizer que Jó manteu-se firme em sua confiança em Deus firme em sua defesa contra os argumentos de seus amigos insensíveis que o acusam sem piedade eles desconhecem o porquê de seu sofrimento e por isso o acusam duramente Jó também está confuso e não é por menos ele não sabe o porquê está passando isso Deus não disse para ele o que ele estava fazendo qual era o propósito mas mesmo assim Jó não blasfemou contra o seu Deus e prossegue fielmente em sua confiança em Deus não desanimou apesar de todo o seu sofrimento que seja assim conosco Deus abençoe e até a próxima lição Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.